Em 1999, estava esse doido procurando emprego, só ficou entre eu e aquele rapaz. O RH daquela empresa chegou e falou o seguinte, André, hoje é terça, na sexta venha, Dr. Per Sambeck, vindo direto de Estocolmo, da Suécia, da Televersias, quer ter um zóio no zóio contigo. Falei, beleza, tranquilo, só está entre eu e o outro, o presidente vem falar, como é que sim? Só tem um detalhe, qual? Vai ser em inglês. Eu, oi? Vai ser em inglês. Eu não tinha um inglês fluente, só que eu tinha milissegundos para tomar a decisão da minha vida. Sabe o que eu fiz? Não foquei no problema. Falei, quer saber? Manda ele ver sexta-feira, eu vou dar um jeito, eu vou falar com o homem. Mas você tem certeza? Aí é o churro. Pessoas com BZ são pessoas que não consideram que os outros reclamam. Pessoas com BZ são pessoas focadas na atitude. Pessoas com BZ são pessoas que, independentemente do desafio que a vida lhe propõe, é para você crescer. Pessoas com BZ são pessoas estudiosas. Pessoas com BZ são pessoas aprendizes. Pessoas com BZ é que o mundo precisa. O ser um BZ é diferente, pessoal, de ser um ZA. O que é ZA? Zóia apagado. O que é zóia apagado? Sempre você vai encontrar caras que defendem uma bandeira e sempre você vai encontrar caras focadas no problema. A palestra da nossa praticamente acabou. Mas lembre-se de uma coisa, gente. A pessoa que é BZ, ela sabe trabalhar. Pode tirar foto desse slide também que é o resumo da nossa prosa. Ela procura a solução. Sabe? Ela resolve o problema. Essa pessoa é focada na equipe. Essa pessoa é focada em mudar a cultura de uma empresa. Esse lado lúdico que eu levei de BZ para as empresas, que eu fui muito, mas muito tirar do sarro dentro das academias. Eu estou no meio acadêmico. Eu estou dentro da old school, velho. Muitos falaram, você não pode falar brilho no zóio. Você tem que falar. Quem falou? Eu tenho que falar a língua do executivo, do líder. Vai tirar foto, meu? Vai. Aquela falsidade. Aquela falsidade. Oh, meu Deus. Quem falou que a gente, cara, tem que fazer isso que os outros estão falando, captou, galera. Essa é a proposta nossa. Sempre vai ter problema. Mas, por outro lado, sempre vai ter solução. O Brasil pode estar em crise e eu não. Porque eu tenho... Porque eu tenho brilho no zóio. Porque eu tenho brilho no zóio. Porque eu tenho brilho no zóio. Porque eu tenho brilho no zóio.